Receita Minuto do Mr. Cats E aí galera, prontos pra mais uma receita? Então vem comigo! Cuba Libre do Mr. Cats! Só que não é qualquer Cuba Libre. Claro, ela vai Coca-Cola. Ela vai limão. Ela vai rum. Qual é o grande diferencial? Limonchelo. Vai rum. Coca-Cola. Limones. E o toque especial é o que? Limonchelo. Easy Bizi. Duas doses de rum. Uma dose de limonchelo. Coca-Cola. Duas rodelas de limão. E gelo. Salud! Picadou, beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe! Curta e compartilhe! E aí E aí